Música Os caras de novo apresentam a Fê Comércio também, André Roncato aqui. Um evento, o futuro do varejo passa por essa feira aqui e pelas startups lá da Fê Comércio. Sem dúvida, a Ficina de Lojas é uma extensão e nós somos uma complementação daquilo que se pretende em tecnologia, em evolução e em novos espaços de negócios. É claro que as pessoas ficam na dúvida, afinal a loja presencial vai desaparecer, claro que não. Mas estar presente em muitos canais, em muitos lugares para fazer uma operação de venda, um agrado ao seu cliente, tecnológica ou fisicamente tem que sempre se dedicar muito e é o que nós entendemos que a FBV está fazendo aqui. Parabéns à Orcionia, parabéns ao Sindicato de Porto Alegre. A presença do presidente da Fê Comércio, a presença do governador, a presença do prefeito aqui, da Mônica também, vereadora aqui, chancela esse evento aqui e vocês como grande destaque aqui, né? Então, realmente, uma noite especial, o Sindicato de Lojas está de parabéns, toda a cidade está de parabéns nesse novo projeto, né? A nona edição do Feira Brasileira do Varejo. Valeu, Sérgio. Vereadora Mônica, podemos dizer que a presença da Fê Comércio aqui, como grande destaque, chancela esse evento da Feira Brasileira do Varejo. Não só chancela, como é uma esperança para nós, eu que fui empresária por 15 anos e que sei o que passa, o micro, pequeno, médio, grande empresário nesse país precisa ser herói. Então, isso é motivo de esperança após uma catástrofe da pandemia que nós tivemos, que tudo se fechava e que não se considerou que a fome mata tanto como o vírus. Presidente, parabéns pelo grande destaque da Fê Comércio hoje aqui na Feira Brasileira do Varejo. Eu que agradeço a oportunidade, desejo sucesso a todos os empresários que vêm aqui, a todos os expositores, que a gente mais uma vez mostre que o Rio Grande do Sul e Porto Alegre criam coisas novas para esse país. Essa é mais uma experiência disso. Música 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 Música